Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, saravá a todos! Estamos de volta com mais um programa aqui no canal, na Gira da Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre a quaresma. Qual é o significado da quaresma para nós, umbandistas? Muito bem pessoal, estamos de volta com mais um programa aqui no canal, na Gira da Umbanda. Passado essa agitação do carnaval, nós tivemos afastado um tempo para descansar um pouco, estamos de volta com nossos programas. E eu gostaria de inicialmente já pedir a sua ajuda. Se você não é inscrito no nosso canal, se você gosta dos nossos vídeos, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, faça sua inscrição e nos ajude a divulgar aí nas redes sociais o nosso trabalho, tá bom? Muito bem, vamos falar de quaresma. O que representa a quaresma na vida do umbandista, nos nossos rituais, no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos? O que influencia a quaresma e o que significa a quaresma para nós? Inicialmente é bom explicar e esclarecer que a quaresma nasceu através da liturgia e através dos conceitos e doutrinas da Igreja Católica. Então esses 40 dias, por isso quaresma, né? 40 dias que se inicia na quarta-feira de cinzas e vai até a sexta-feira santa e o domingo de Ramos. Então, esse período de 40 dias é um período que o fiel católico, o cristão católico, passa por um período em que ele vai fazer algumas penitências. Uma delas é a abstinência de carne vermelha. Ele não vai comer carne vermelha, ele vai se manter em oração e se manter em penitência, procurando praticar caridade, procurando fugir das tentações do mundo. Isso em alusão a algumas situações, algumas passagens bíblicas, como, por exemplo, os 40 dias que Jesus passou no monte, os 40 dias do grande dilúvio, entre outras situações e outras passagens bíblicas. Então a quaresma é um período de preparação, uma preparação para a semana santa, para a sexta-feira santa, para o ritual de Páscoa. Isso pertence à Igreja Católica. A Umbanda é uma religião sincrética. A Umbanda nasceu e sofreu influências de vários cultos. A Igreja Católica, o Cristianismo Católico, o Espiritismo de Kardec, as influências africanistas, os cultos indígenas, etc. Então a Umbanda obteve informações de diversas culturas, mas nem por isso ela precisa viver algemada às liturgias e aos costumes dessas religiões ou dessas vertentes que ela obteve algumas informações para a formação da sua base. Existem muitos terreiros, muitas casas de Umbanda que guardam a quaresma. Nós respeitamos e entendemos que essas casas têm essa tradição, que é uma tradição dos mais antigos, de guardar a quaresma, de não trabalhar na quaresma, de parar o terreiro na quaresma, de não fazer nenhuma atividade na quaresma, porque se tem um entendimento que é um período de trevas, um período perigoso, que a maldade está solta no mundo, que se abrem portais, que os Espíritos vêm para perturbar a humanidade. Gente, perturbação, maldade, Espírito ruim, Espírito obsessor, vai existir o ano inteiro. Não é só na quaresma. Ah, é porque o médium sofre grande, grande influência. O médium, ele sofre grande perigo na quaresma. O médium sofre grande influência e grande período durante o ano inteiro. Durante o ano inteiro. O bom médium é o médium equilibrado, que tem as suas defesas e que não sofre a influência dessas entidades ou dessas energias em nenhum momento. Então, na minha concepção, eu respeito todos os outros entendimentos, né? Tem terreiro que para. Tem terreiro que para, cobre o altar com um pano branco, não trabalha, fica o terreiro parado e só volta na sexta-feira santa, reabrindo o terreiro e aquela coisa toda. Então, na verdade, são ranços que ficaram da cultura ainda de outras religiões e que são aplicadas ainda na Umbanda. Na minha casa não existe esse tipo de atitude, não existe esse tipo de cultura. Nós trabalhamos normalmente porque, na verdade, gente, nesse período, as pessoas continuam precisando da caridade, as pessoas precisam vir no terreiro, tomar um passe, passar por uma consulta, ter o seu atendimento. Ninguém vai parar a vida por causa da quaresma. E a Umbanda não pode ficar parada. Os guias espirituais estão aí para trabalhar, independente de período, independente de época do ano. Então, na minha casa, no meu entendimento, nós não paramos na quaresma, nós não ficamos de preceito, nós não suspendemos o consumo de carne, porque nós somos umbandistas, nós não somos católicos. Claro que a gente teve algumas influências dessa doutrina, algumas influências que vieram para a nossa religião formando a base da Umbanda, como muitas outras. mas isso não quer dizer que nós temos que ter um comportamento igual, semelhante ou idêntico ao comportamento da Igreja Católica. Na minha casa, continuam-se os trabalhos, continuam-se os atendimentos, continuam-se as giras e não existe essa questão desse medo, desse pavor da quaresma, porque é uma época que se abre um portal para o inferno, que os Espíritos vêm para destruir. Isso daí é um conceito que vem desse entendimento do cristianismo católico, que nesse período as tentações estão maiores, que o fiel deve se resguardar na oração, que deve se superar os desejos da carne, os desejos dos pecados, que é uma doutrina católica, cristã católica. Então nós, umbandistas, respeitamos esse entendimento, cada um tem o seu entendimento, respeitamos as casas que assim trabalham, mas, na nossa concepção, não existe necessidade de parar os trabalhos, não existe necessidade de preceito, não existe necessidade... Claro que preceito, resguardo se faz sempre quando se tem uma atividade mediúnica. Vai trabalhar no sábado, a partir da sexta-feira se faz um resguardo para poder se preparar para o trabalho mediúnico. Mas não fazer jejum, oração, parar de comer carne, parar o terreiro, cobrir tudo com pano branco, porque as trevas estão soltas. Gente, as trevas estão soltas a todo momento. O ano inteiro, as trevas estão soltas. Cabe a nós nos resguardar e trabalhar para que essas energias não nos atinjam. E continuar atendendo as pessoas, trabalhando, praticando a caridade e trazendo a espiritualidade para fazer o bem. Existem algumas situações que algumas casas só trabalham com a esquerda, só trabalham com o Exu. Ah, não, mas é porque só com o Exu. Nessa época, só com o Exu. Gente, isso não existe. Você pode trabalhar com qualquer entidade, pode chamar as linhas para o Baiano, Marinheiro, Preto Velho, Caboclo. Eles vão vir normalmente, vão trabalhar normalmente e você pode perguntar a qualquer entidade se ela realmente estiver dentro da doutrina da Umbanda mesmo. Ela vai falar para você que ela não pode parar de trabalhar, não. Ela tem que trazer a caridade para o ser humano. O sofrimento da humanidade não para na quaresma, ele continua. E a gente tem que continuar a nossa missão, que é atender as pessoas e trazer a caridade para todos que precisam. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Agradecendo o nosso público e o nosso pessoal que nos acompanha. Estamos chegando a 16 mil inscritos no nosso canal. Pedindo mais uma vez a sua ajuda, que nos ajude a divulgar esse trabalho. Espalhe nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, espalhe por seus parentes, amigos. Vamos aumentar aí cada vez mais o nosso alcance para levar a Umbanda a todos que precisam aprender. Tá bom, gente? Um grande abraço. Em breve estaremos de volta com mais um programa aqui no canal na Gira da Umbanda. Até lá!